O Senhor diz, meu filho, eu nunca te esqueci, Para te fiz promessas, todas irão cumprir, Mesmo que as circunstâncias venham dizer que não, Seu nome escrito está em minhas mãos. Eu sei que o inimigo tenta lhe emprestecer, Dizendo onde está as promessas do teu Deus, Eu te digo, filho meu, sou fiel e vou cumprir, O impossível e o impossível faço acontecer, Somente creia, Deus diz promessas e vou cumprir, Se diz que vou salvar, espere, Pois vai se cumprir, Se diz que vou curar, Receba a sua cura já, É tempo de restauração, Receba teu milagre já, Eu fiz promessas, E vou cumprir, E vou cumprir, Se diz que vou salvar, Espere, Pois vai se cumprir, Se diz que vou curar, Receba a sua cura já, É tempo de restauração, Receba teu milagre já, Deus em milagre, Ele te diz assim, Eu sei que o inimigo tenta lhe entristecer, Dizendo onde está, As promessas do seu Deus, Eu te digo, filho meu, Sou fiel e vou cumprir, O impossível e o impossível faço acontecer, Eu fiz promessas, E vou cumprir, Se diz que vou salvar, Espere, Pois vai se cumprir, Se diz que vou curar, Receba a sua cura já, É tempo de restauração, Receba o teu milagre já, Eu fiz promessas, E vou cumprir, Se diz que vou salvar, Espere, Pois vai se cumprir, Se diz que vou curar, Receba a sua cura já, É tempo de restauração, Receba o seu milagre já, Receba o seu milagre, Receba a sua cura, Sem 214, Se diz que vou salvar, Se diz que vou salvar, Eu nunca te esqueci, Amém... Obrigado.